Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Ó, era vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão, enquanto eu aperte um fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara, e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marquimoto, tamo junto É nóis Faz aposte, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz aposte, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz aposte, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou pagando Faz aposte, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando O som que toca no seu paredão tem nome Isso é blondinho do gato preto Eita, peraí que minha boca tá cheia de cuspe E morri Bora falando de pô Eita, amoresta Tá errado com o duaco, solto, solto, depois que eu tô com acerta, bobona Peraí Gera vem fazendo a posição, jogando assim Então, eita, resta, para Enquanto chamo o guaxinim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Tiago em CD, Jeff em CD, tamo junto Faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando Faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando 083-993-27-7077 E 8124-63-718 Liga pros caras Bruno Placata Jordão Guimarães OJV Açaíteria Grupo global A posta esportiva Tamo junto e misturado